é bem pessoal vamos de dote Kuzama vou começar pela Kuzama que veio visitar aqui a mediana do canal de Keltner na esteira dessa agulhada da btc que também foi dar uma visitada na VWAP mensal chegamos a fazer a mínima hoje em 21683 a btc tá aprisionada entre a VWAP mensal e a mm200 no semanal e a Kuzama também sentiu esse suporte aqui ó antigo suporte que agora tá se comportando como uma resistência na faixa aqui de 64 65 foi um suporte poderoso em 12 de maio desse ano depois em 27 28 30 de maio também foi testado três vezes enfim é o que era um suporte passa a ser uma resistência então a gente promoveu a explosão ascendente decorrente dessa acumulação triangular travou nessa nesse antigo suporte que agora é uma resistência tá fazendo um pullback Zinho eu tenho para mim que a onda um que vai se desdobrar agora nos próximos quendo já que a nebulosidade tá ficando esverdeado já tá iniciando aqui a abertura de uma bela nebulosidade esverdeada eu tenho para mim que a onda um vai buscar essa camada aqui de suporte na faixa de três na faixa de 115.3 podendo bater até 116 é desenhado entre 24 de fevereiro e 15 de março aqui vai ser o ponto de inflexão da onda um aqui a gente deve se desdobrar uma onda dois e numa onda três buscar essa congestão subsequente na faixa de 150 na minha leitura é essa a a caminhada ascendente da kuzama as duas linhas superiores do canal de keltner já emborcaram de baixo para cima contra a nuvem a linha inferior já vai promover essa emborcadura agora vamos de dot que também tá num uma acumulação é que tá impedindo ela de adentrar para incursionar para dentro da nuvem aqui no diário vocês vejam que a gente tentou a incursão aqui no dia 20 de julho 19 e 20 de julho não conseguiu nesse momento a gente está testando a mediana do canal de keltner é a linha superior do canal já entrou para dentro da nuvem a mediana tava ameaçando entrar agora ficou um pouco flat a mesma coisa com a linha inferior na projeção as linhas estão flat mais uma maneira geral a nuvem tá estreitando é bem provável que a gente esteja desenhando uma sub figura triangular que deve explodir de forma ascendente na esteira dessa acumulação da btc que também tá desenhando uma sub figura triangular e precisa se livrar da mm200 no semanal que continua ali no patamar de 22 e 600 agora no entrada e a btc tá basicamente é cumprindo scripts desgraçamos a lower voltamos rapidamente para ver o up na sala de sinais é o sinais já estão fechando mas enfim ela tá seguindo aqui o script acadêmico de testar a linha inferior da banda e voltar rapidamente para ver o up tá bom pessoal daqui a pouco eu volto um ato vou fazer btc no fim de tarde vou ver se dá tempo para fazer luna e look quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco